A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha alma ansiosa já quer percorrer A senda gloriosa que eu hei de ver Que coisa tão bela, ó que luz sem véu Jesus me revela mistérios do céu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL